Bem amigos da RBTV, estou mais uma vez pra fazer uma matéria toda especial. Hoje vamos beber o que, Amaral? Hoje vai ser aquela bebida que, olha, todo mundo tá esperando. O que seria? Ué, cara, vai ser... Vai ser canelinha, você não sabe o nome, né? É, canelinha. Então tá bom, te ajudei, tá bom? Aqui estamos no bar Cachaçaria Santo Mé. Olha o mela em cima lá, Amaral. Filmou lá o mela em cima? Filmou o mela? Então tá bom. Vamos aqui mais uma vez fazer a nossa matéria. Qual que é o nome do amigo? Marcelo. Marcelo, e aí? Quais as bebidas que aqui vocês vendem, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma barraca de cachaça aromatizada. Temos canelinha, pinga com mel, pinga pura, framboesa. E o que seria essa pinga, essa bebida que vocês vendem? É uma cachaça aromatizada, né? Cachaça com aroma de frutas. Ah, entendi. Legal, hein, Amaral? E o que você vai disponibilizar pra gente fazer aí a nossa matéria? Olha, o que mais sai, que a turma mais conhece, é a canelinha. Canelinha? O que seria a canelinha? É a cachaça, a base é a cachaça com aroma de canela. Hum, Amaral, você raspou sua canela? Não, essa matéria, Ted, realmente é toda sua. Você que gosta desse tipo de movimento, você que é conhecedor do assunto. Então tá bom, conhecedor do assunto. Canelinha você nunca tomou? Não, não, não. Eu não mexo. Esse departamento não é comigo, é seu. Então vamos lá, você pode providenciar uma canelinha pra gente experimentar? Essa é boa porque esquenta, vai esquentar o frio. Então o pessoal que quiser tomar canelinha, vem aonde? Cachaçaria Santomé. Santomé, então dá um Santomé aí pra gente tomar, terminar essa matéria, hein, Amaral? Vamos lá, experimentar. Olha que beleza, hein, Amaral? Ai, 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 hein? Quer um golinho, Amaral? É canelinha. O cheiro é forte, cara. Olha o cheiro aqui, Amaral. Meu Deus do céu. Você tá na roça hoje, hein? Vou sair daqui torto. Vamos lá experimentar a tal da canelinha. É boa, rapaz? Boa, rapaz. O que que tem aqui mesmo? Cachaça com canela. Rapaz, bom, hein? Bom, pra esquentar o frio não tem igual, é melhor que tem. Obrigado. Então o pessoal que quiser vir comprar uma boa canelinha, o que seria pequi também ali que tem? Pequi é uma fruta, um condimento do cerrado. Muito usado para tempero de carnes, arroz. E feito na cachaça é bom também. Beleza, hein? Queria agradecer, obrigado, viu? É, e tem também pinga com mel, pinga pura, framboesa, vários sabores. Tá certo. Obrigado pela sua participação. E o pessoal pode vir aqui também tomar a famosa canelinha. Isso mesmo. Eu agradeço muito aí a disposição de vocês aí. Quem quiser, estamos à disposição aqui. Tá certo. Amaral, eu vou embora. Daqui a pouco eu volto com mais um quadro. E se beber, não dirija, tá certo? Daqui a pouco eu volto.